Vamos lá, resumindo para vocês. A Copenhagen Flames, famosa org de esportes conhecida por revelar grandes talentos dinamarqueses do CSGO, faliu. Todos os funcionários foram demitidos e o time deixou de existir. Com isso, os adesivos da Copenhagen Flames começaram a valorizar. Por sorte, eu tinha alguns que comprei há um ano guardados comigo até hoje. O time faliu, o adesivo está valorizando, mas o que foi descoberto e que pode gerar um problemão é que os agora ex-jogadores da Copenhagen Flames, por já saberem antes de todo mundo que o time iria declarar falência, compraram antecipadamente vários adesivos do time e a Valve está prestes a intervir, podendo banir, inclusive, todos os jogadores. Inclusive, se você tem algum adesivo deles, não venda, você pode ser banido. Eu vou explicar tudo isso e muito mais nesse vídeo. Então assistam até o final, porque além de muito formativo, esse vídeo é muito importante. O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter-Strike, Escutem o que eu tenho pra falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 cents para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP Fade, a skin de AWP que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiado site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em Remedicar Bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que eu chego em 3D em 7. O que aconteceu afinal? E quem são esses jogadores que podem ser banidos por terem uma informação privilegiada e terem comprado aí itens da Valve de maneira antecipada, já sabendo que iriam valorizar? Está tendo uma discussão moral muito grande sobre esse assunto e ainda nesse vídeo eu darei a minha opinião. Tudo que eu falei até agora são apenas informações repassadas. A minha opinião, eu falo já já. A organização dinamarquesa de esportes eletrônicos companhia em Flames anunciou que entrou com pedido de falência e demitiu todos os funcionários da empresa. Embora isso tenha sido revelado apenas ontem, dia 1 de maio, a companhia em Flames declarou que o pedido de falência já tinha sido enviado dia 28 de abril de 2023 e que há muito tempo já estava trabalhando para buscar alguma solução ali para seus problemas financeiros. Mas, infelizmente, chegaram à conclusão que não haviam soluções. Para se reestruturar e se restabelecer nesse ano, a org buscava um investimento de cerca de 2 milhões e meio de reais. E assim, se eu soubesse, eu com certeza não venderia as minhas skins para fazer esse investimento. Ao longo desse processo, alguns investidores até mostraram interesse no clube. Porém, ficaram desanimados com a forma com que a cena dos esportes eletrônicos se desenvolveu no último ano. Clubes reduzindo custos, funcionários sendo demitidos, investidores tendo que cobrir perdas e assim por diante. Muitos jogadores que hoje fazem parte de alguns dos melhores times do mundo foram revelados pela companhia em Flames. Como o Ruxi, que hoje joga na G2, o Nikodos e o Roe J, que hoje fazem parte da Fnatic, Zifon, da Sprout, Jabderoic, entre outros. A companhia em Flames, para quem não lembra, foi o time que eliminou a Imperial daquele Major logo depois de eles terem ganho a partida contra a Cloud9. E assim, só faltava ganhar da companhia em Flames. Para eles irem para os playoffs, é coisa que não aconteceu, infelizmente. Até hoje, a companhia em Flames disputou apenas dois Majors na história. O de Estocolmo em 2021 e o de Antwerpia em 2022. Ou seja, isso já faz com que hajam poucos adesivos desse time disponíveis no mercado. E de todos, o que mais tem valorizado, por sorte, é aquele que eu tenho. O de Estocolmo em 2021. Isso porque esse adesivo aqui preserva as cores originais da logo da equipe, que é laranja. O adesivo de Antwerpia, por exemplo, é vermelho. Não faz muito sentido, é muito mais poluído também. Deem uma olhada nesse gráfico aqui do adesivo de Estocolmo. Ele, antes, era vendido ali por pouco mais de R$20. Aí, depois que o lançamento do CS2 chegou, ele começou a valorizar. Chegou a passar de R$82. Quando eu comprei, eu comprei R$15 por cerca de R$20 cada um. Então, assim, aqui eu já estava bem. Porque eu já tinha multiplicado o meu investimento por R$4. Mas aí, ele fez uma correção. Voltou ali para a casa dos R$60. E agora, com essa notícia, mais de R$866 já foram vendidos por pelo menos R$134. Olha isso daqui, gente. Depois que a Orga anunciou falência, começou a subir muito, cara. Quando eu investi nesse adesivo, eu não investi pensando na falência da Orga. Eu investi porque eu achava esses adesivos muito bonitos. Tanto que eu comprei também da Navi, da Fúria, da G2. Principalmente, eu comprei muitos. Que, na minha opinião, é o mais bonito. E comprei também aqui 15 da Copa Game Flames. 15 não, né? 14. Quem também comprou vários desses adesivos, porém, a menos de 48 horas, foram jogadores da Copa Game Flames. Que, obviamente, né? Souberam disso antes de todo mundo. Porque eles precisavam ser demitidos. E aí, eles foram pegos ontem e antes de ontem, comprando vários adesivos do time. E aí, mano? De verdade, assim, eu não vou julgar. Porque todo mundo aqui, inclusive você, que está nesse momento, comentando aí no vídeo que eles não deveriam ter feito isso, que é antiético, e que eu também não deveria estar defendendo os caras. Enfim, você, se tivesse essa informação privilegiada, você mesmo, você faria isso. Fora que, mano, os caras receberam a notícia que não teriam mais o emprego, né? Eles foram demitidos. Eu não sei como funcionam as leis trabalhistas na Dinamarca. Eu não sei se eles receberam rescisão. Então, eu não vou vir aqui com uma falsa moralidade pra ficar criticando os caras. Porém, a Valve é a Valve e a Valve que decide tudo. Se a Valve quiser baní-los, não vou poder falar nada também. E é, sim, provável que a Valve tome uma atitude, pois já tem relatos de várias pessoas, incluindo vários inscritos, que assim que os adesivos começaram a subir de preço, eles tentaram vender um ou alguns no mercado da Steam e tomaram um banho de comunidade por conta disso. É um banimento que pode e deve ser revertido, porém, eu não quero passar por isso. Por isso que eu vou deixar os meus aqui tranquilos. Mas, assim, a Valve faz esse tipo de banimento pra evitar a manipulação do mercado. Porém, inicialmente, esses banimentos não são feitos de maneira manual. São feitos por um robô. E o robô erra. Por isso que depois, esses banimentos podem e normalmente são revertidos. Já o caso dos jogadores, principalmente por serem jogadores profissionais, a Valve irá reunir pessoas de dentro da empresa para decidir o que fazer com esses jogadores. Ou talvez não fazer nada, né? Mas eu acho que pode vir bomba por aí. Rouse, Barup, TNB, Farlek e Bird Fronski são jogadores demitidos e envolvidos agora nessa polêmica. Abrindo o inventário aqui deles, começando pelo inventário do Rouse, que inclusive tem skins muito caras aqui, Safira, Rubi, Pandora, outras duas luvas, enfim. Apenas três páginas de inventário e, aparentemente, nenhum adesivo da Compiagem Flames. Porém, abrindo aqui essa unidade de armazenamento, que leva o nome de Stockholm, podemos ver que há 260 itens escondidos aqui e que a última modificação, por coincidência ou não, foi feita no dia 1 de maio de 2023. Algo semelhante aqui no inventário do Barup. Uma unidade de armazenamento com 10 itens, apenas 10, porém, foi modificado no dia 30 de abril. O TNB aqui também, ó, cheio de item caro e várias unidades de armazenamento. Uma com mais de 220 itens, modificada também no dia 1 de maio. Suspeito. Barlic também, mais de 540 itens e uma unidade de armazenamento. O Bird Fronski nem se deu trabalho de esconder, mas também comprou um dourado, cinco holográficos e um normalzinho. Tá suave. E não, eu não estou dizendo que eles compraram esses adesivos e esconderam. Tomando como base essa informação da unidade de armazenamento, que mostra a última data de modificação. Não. A Prince, do dia 28 e 29 de abril, mostrando jogadores comprando esses adesivos lá no Buff, que é um marketplace chinês muito conhecido aí, principalmente na Binga, para compra e venda de itens de CSGO, incluindo adesivos. Assim, para brasileiro não vale a pena comprar no Buff. Eu uso a Dash porque, pô, já trabalha com Pix, faz tudo rapidinho, enfim. Mas eles foram pegos, no pulo. Se isso vai dar merda ou não para eles, aí eu não sei. Vamos ter que esperar. Mas existe um mundo. Existe um mundo também, e falta muito pouco, de eu bater um milho de inscritos. Então me ajude aí, se inscrevendo nesse canal. É só um clique. Esse clique faz toda a diferença para mim. Deixe um like no vídeo também. E é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Show1337. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri